Portugal foi a razão Portugal foi a razão Senhora do mar Em tua voz Minha alma está vazia Quem lhe chamar Assim o que amei Envolto em fantasia Sobe, sobe, balão sobe Vai partir aquela estrela Que me deixou a viver E sonhar É do meu amor comigo Pois eu sei que eu vou entrar Sempre há, sempre há E a rima não vem Tanto que vai Sempre há Foram mil hipopaias Vidas tão cheias Foram oqueanos de amor Já fui ao Brasil Naia e emissal A cola do sapim Goa e macau A fúria de Timor Já fui o conquistador Quem quer amar Amar Dança comigo Que a dor do céu que há em mim Dança comigo Aos seus desejos Aos seus desejos me direi sim Dança comigo Que a luz do braço vou sonhar O que amei Aos seus desejos me direi sim Aos seus desejos me direis Não digas nada O céu às vezes pode procurar outro lugar Onde o sol não cabe, que a lua não quer ficar De mar em mar, hey, baby, say, hey